Vamos falar aqui com o capitão Costa Pereira Nós estamos aqui na sede da 5ª Companhia da Polícia Militar no Jardim Morro Azul Ele que vai trazer pra gente mais informações sobre aquela ocorrência de um caso de violência doméstica registrado no plantão policial no final da tarde de ontem que a educadora já trouxe informações de manhã Capitão, o que aconteceu? Foi uma criança de um ano o marido tentou agredir a companheira, acabou acertando a criança, não é isso? É um caso de violência doméstica que difere dos demais em virtude da lesão ter sido ocasionada na criança A esposa dele que era a pessoa pra ser agredida tudo indica que ela se esquivou, ela conseguiu sair do golpe dele e o soco acabou acertando no olho de uma criança de um ano Essa ocorrência ela foge do normal em virtude de ser uma criança de um ano lesionada mas a gente atende diariamente cerca de umas 4 ou 5 ocorrências dessa natureza Muitas delas não chegam a ocasionar algum tipo de lesão mas fica no nível das ameaças Muitas vezes os autores dos crimes fogem e acabam escapando de ocorrências de flagrante delito Mas as violências domésticas elas são não deveria ser, mas elas são comuns na cidade de Limeira E eu digo, como comandante da 5ª companhia que corresponde a metade da cidade de Limeira Então levando isso pra outra companhia que é a outra metade Então nós acreditamos que acontece em torno de 8 ou 10 violências domésticas por dia O capitão, nesse caso o agressor ficou preso foi preso em flagrante, né? Como que vai ter uma audiência de custódia agora na hora do almoço? É, como que funciona? Os policiais atendem a ocorrência lá no local do chamado, né? Que pelo que indica a própria esposa dele que iria apanhar foi quem chamou A viatura chegou lá em tempo porque não tinha fugido ainda da casa foi conduzido pra delegacia Lá foi exposta a ocorrência ao delegado de polícia que entendeu que era caso de flagrante delito Fez a autuação dele em flagrante delito Ele está custodiado na delegacia de polícia e hoje por volta da 1h30, 1h da tarde ele vai passar por audiência de custódia Nessa audiência de custódia vai ser avaliada a legalidade quanto à prisão Tudo indica que foi feito dentro da normalidade dentro dos critérios de legalidade Então certamente ele vai ficar custodiado vai ficar preso até a data de julgamento Ele já tem antecedente criminal por violência doméstica e outros crimes afins, né? Que não tem relação com a violência doméstica Mas, enfim, certamente ele vai ficar preso não vai ser liberado não Capitão, nesse caso também a vítima, a esposa ela solicitou aquela medida protetiva como funciona isso, capitão? Agora ele não pode se aproximar dela O que ocorre a partir desse momento? A medida protetiva não é uma medida fixa para todos os casos Em alguns casos, a autoridade policial ou o juiz determina que ele não pode chegar próximo da casa dela por 100 metros ou não pode se aproximar dela outras medidas envolvem até o local de trabalho Então, depende da medida protetiva é o caso, avaliado caso a caso, né? Mas para esse caso prático, certamente ele não vai poder se aproximar da residência nem dela por uma distância mínima de uns 100, 200 metros dependendo da situação da sentença dada pelo juiz, né? Mas hoje existe um crime próprio para quem descumpre medida cautelar isso é uma medida protetiva, uma medida cautelar para ele que ele não pode cumprir, né? E hoje existe crime até para isso Antes se levava para a delegacia não existia um crime próprio ele respondia qualquer coisa ali e era logo liberado Hoje não Hoje quem descumpre medida protetiva é preso em flagrante delito O capitão, falando um pouco da criança agora tem apenas um ano acabou sendo atingida no olho próximo ao nariz, houve sangramento O senhor tem informações de como estaria a criança? Ela foi atingida no pronto-socorro e liberada? Não teve nenhuma complicação foi uma lesão, um choque só, né? Foi um soco que pegou não pegou tão em cheio assim também mas pegou de raspão mas machucou mas não corre nenhum tipo de risco, não a criança, acho que dentro de alguns dias vai ficar um hematoma mas não tem, não corre riscos de nenhum tipo de lesão ou agravamento Tá certo, obrigado capitão Danilo Janine para a Rádio Educadora A Rádio Educadora A Rádio Educadora Obrigado.